E aí, rapaziada, como vocês podem ver, minha avó, meu vô, minha mãe, meu pai, todo mundo foi embora, só ficou eu, minha mãe, eu, eu, só ficou eu, meu irmão, meu filho, já volto. E aí, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, como vocês podem ver aí na filmagem, minha mãe, meu pai, minha avó, meu vô, eu vou sair, só tá eu, meu irmão e meu primo. Aqui, ó, tá o Tutu fazendo a lição, né, Arthur? Aê, inscreve no canal. É o quê? Inscreve no canal. Inscreve no canal, né, e deixa o quê? Deixa o like e aperte o sininho. Aê, moleque. Tá usando atividade aqui, rapaziada. Vou deixar ele quieto, fechar essa porta aqui, que só tá nas três. Porta aqui, né, e depois. Pera aí, rapaziada, deixa eu fechar aqui. Porta fechada. Meio irmão tá aqui assistindo série. Aqui, ó. Lato. 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 E aí, amigo. Aqui, rapaziada. Como vocês podem ver, esse é o mural dele, ó. Ele nem gosta de anime. Então, rapaziada. É, só ficou nós três que eles saíram pra resolver uns negócios. E, como ficou só nós três, vai ter... É meio empolgado. Isso aqui eu vou arrumar um desafio, rapaziada. Eu não acho que ele aqui é pouco, ó. Então, rapaziada. Minha avó, pra quem não sabe, ela vem de flau. E tem cliente aqui chamando, pensando que ela tá em casa. Vou avisar que não tá, né? Aqui, ó. Não tá fechado, vou abrir e vou... Você deu o olho? Vou avisar que ela não tá em casa. Oi. Não, ela saiu. Nada. Pronto. Melhor suco. Tem certeza, Tuque? Não quer ajuda? Vem, rapaziada. Um menino estudioso aí. Se precisar de ajuda, é só chamar. Então, rapaziada. É... Vou fazer um desafio com minha irmã. Vamos ver se ele vai aceitar. Cheguei aqui no quarto do lado. Vou entrar quieto pra ele não saber o que ela... Então, rapaziada. Não tem nada pra gente fazer aqui dentro. Mesmo que eu vou terminar a atividade de aula. Ele tá guardando as coisas. Deixa o like. Deixa o like no vídeo. Dá aquele likezão. Dá um tipo de like. Então, rapaziada. É... Ai. Não tem nada pra fazer. Que? Pera aí, rapaziada. Oi. Então, rapaziada. O cachorro tá latindo muito. Arthur. Sim. Você tem coragem de olhar a casa da rua comigo? Vamos. Bora. Então vamos, rapaziada. Já volto. Rapaziada, pra ficar mais assombrado. Apaguei a luz aqui. E a de lá de fora tá apagada também. É meu papai de graça. Não, pra que ver. Minha irmã vai gravar também, véi. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Ai. Rapaziada, como vocês estão vendo, só tá nóis mesmo. Tem ninguém, rapaziada. Ave Maria, filho. Tudo do céu. Que eu tô com medo. Eu tô com muito medo, véi. Ó, rapaziada. Ó, rapaziada. Tem esse bico aqui, ó. Ave Maria aqui em si, ó. Pra que eu não derrima. Opa. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, Dudu. Tá aqui. Ó, rapaziada. Vocês estão vendo? Aqui onde nós... Ó, não tem nada, rapaziada. Ó. Aqui é a garagem. E a rapaziada do céu, véi. O cachorro tá latindo muito. Vem, 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 vem. Vem, tra. Vamos ficar buscando não. Que só tá nós três. Vem, 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 Dudu. Vem, vem, fica aí fora não. Só tá nós três, Junho. Vai, fica aí fora. Vamos fechar aqui, rapaziada. Não vamos se confiar. Só tá nós três. E vamos fazer mais um tour ali, ó. Vamos ali atrás agora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Tô com medo, rapaziada. Meu Deus. Calma. Só tá, não? Só tá, não? É um pintoco que tá ali, hein? Calma. Antes de a gente sair, vai com luz apagada ou com luz acesa? Não. Luz acesa. Luz apagada. Luz apagada. É mesmo, né? Né, nossa? Sabe por que nós é doido que tem que ser doido demais? Calma, Dudu. Calma. Fecha, 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 fecha. Não, ligue, rapaziada. Meu irmão gritando. Porque ele tá gravando. Eu vou te deixar. Ai, peraí, rapaziada. Não ligue, rapaziada. Ele gritando, porque ele grita mesmo. Eu vou te deixar o link do canal dele aí na descrição. O que foi, Límpido? Tá latindo aí? Ah, eu tenho medo por causa daquele quartinho, velho. Vem, Dudu. Tá com medo aí. Deixa aberto, Arthur. Meu Deus do céu, rapaziada. Aqui eu tenho ainda, como eu tava mostrando pra vocês aquela hora. Eu tô vendo. Territo. Não tem nada no quartinho, rapaziada. Meu Deus do céu, que medo. O filho da mãe fechou a porta. Abre a porta, catinga, velho. Pronto. Começou com a brincadeirinha dele. Ele quer me assustar. Deixa eu fazer isso aqui. Boa. Boa. Deixa eu abrir a porta. Ah, onde ele tava? Traz a porta, rapaziada. Luz apagada. Pronto. É isso. É isso. Então, rapaziada, é... Ouvir que tá sendo bem curto, porque não tem nada pra gente fazer, mas eu vou tentar bolar um desafio e... Nossa, eu não vi. Então, rapaziada, é... Vou tentar fazer um desafio aqui com o meu primo, ver se ele vai topar se ele topar logo com vocês. Vamos ver. Rapaziada, peguei um negócio aqui pra fazer o desafio. É um estojo normal. Os negócios, eu vou tentar fazer o desafio com o meu primo. Pra ficar mais legal, já que ele tem mais atividade, vou apagar aqui a luz. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Pronto. Apaguei. Vou apagar outro ali também, rapaziada. Pera aí. Vou apagar aqui. Poxa, pera aí. Cadê o Arthur? O meu Deus do Arthur começa com as palhaçadas dele. Ele deve tá brincando. Deixa eu apagar aqui, rapaziada. Ave Maria, quebrei o tropa. Ai, ai, ai. Tô comendo. Olha isso. Olha isso. Apaziada do céu. Ave Maria. Porra, rapaziada. Vocês viram um pouco de passão na linha, rapaziada? Arthur. Puta, para de brincadeira, Arthur. Meu Deus do céu, agora eu tô com medo, rapaziada. Tenho vontade de espirrar. Arthur. Meu Deus do céu, eu tô com medo. Meu irmão tá aqui, ó. Não corta. Só que eu não tô vendo ninguém, velho. Arthur. Pode parar, pô, de brincadeira. Não tô brincando mais. Vamos gravar o vídeo logo. Meu Deus do céu. Eu acho que ele tá no quarto de novo. Ai, meu Deus. Não, tá aqui. Velho. Rapaziada do céu. Ai, ai. Rapaziada do céu. Rapaziada do céu. Rapaziada, eu tava procurando meu primo, velho. O cachorro tá rapido. Gente, bota o replay aí. Bota aí o replay. Vocês viram aí, rapaziada? Não, é mentira, rapaziada. Vou procurar ele de novo. Ai, meu Deus, rapaziada. Tô com medo, muito, medo. Muito, 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 medo. Tudo tremendo, rapaziada. Meu Deus do céu. Arthur, faz de brincadeira, viu? Meu Deus do céu, rapaziada. Meu Deus do céu, rapaziada Meu Deus do céu Ele não tá no banheiro Também não Meu Deus do céu, rapaziada Cadê esse Arthur? Cadê esse Arthur, véi? Meu Deus do céu, rapaziada Me tira, rapaziada Quando eu saí desse quarto Eu deixei a porta fechada, rapaziada Arthur, você tá no quarto do Vodiga Não tô brincando Meu Deus do céu, rapaziada Meu Deus do céu Eu fechei, rapaziada Eu fechei essa porta Ai meu Deus Meu Deus do céu, rapaziada Tô aqui no quarto do meu avô, véi Meu Deus do Arthur, véi Véi do céu O Arthur fica com essas brincadeiras, véi Já era pra nós tínhamos fazer o desafio, véi Tô com medo agora Ele não tá ali, ó Ah, vou fechar de novo, rapaziada Ó, fechando de novo Igual aquela hora, ó Tá vendo? Véi do céu Se o Arthur estiver fazendo brincadeira, véi Na moral, vou ficar mal triste Porque eu tenho medo disso, rapaziada Eu não vou entrar aqui porque meu irmão tá gravando Se eu entrar, vou atrapalhar a gravação dele E eu também tô gravando Ah, tô até com a boca assim Já volto Você consiga Essa porta Essa porta Essa 온 A porta tá aberta A porta tá aberta Essa não é essa aqui Ah não, vem Rapaziada, eu tô com medo Quem é você? Quem é você? Você pegou meu primo? Eu não tô brincando Você pegou meu primo? Oi? Como você sabe o meu nome? Você é do mal, vem Nada de faca Não, nada é brincadeira Não Para de me chamar Para Arthur? 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 Sou eu Mentira, doido Ah não, vem Ascende essa luz, vai Mentira, vem Mentira que você fez isso comigo, vem Mentira, vem Mentira, rapaziada Tô com medo, rapaziada Primeira vez que esse moleque faz isso comigo, véi Oi, pegou a toalha da avó Vou fazer a trollagem, véi Ó, tinha deixado até um negócio aqui pra nós fazer, véi O videozinho lá do Desafio Mas vai ficar pra próxima Safado me trollou, véi Guardar as tuas Vamos fazer com tu? Não Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do video Quem não foi inscrito no meu canal, já se inscreve aí Ative o sininho Deixe seu like aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do video Já compartilhe pra todo mundo É nóis, valeu Espero que vocês tenham gostado do video, que ele aqui Isso não era planejado, mas ele me trollou Sou trollador Aguarde, nego, véi Aguarde É isso, rapaziada Valeu Fui Então, rapaziada Já tô muito cansado Tô editando o video aqui, ó Olha a minha magrela aí, ó Não remediou o pneu ainda O pneu tá furado E, rapaziada Passando aqui pra Iniciar Passando aqui pra terminar mais um video pra vocês Eu, Arthur, tava brincando Foi pra descontrair Porque não tinha nada mesmo pra fazer Então, quem não viu inscrito no meu canal Já se inscreve Ative o sininho E deixe o like, rapaziada É nóis, valeu Uuuui